Ai, gente, deixa eu juntar meu sutiã e essas calcinhas pra minha mãe lavar? Que tá precisando de lavar isso. Já três semanas que eu não lavo. Vou pendurar essas calcinhas aqui no box do banheiro. Pega alguém aí? Eu sou perigosa, hein? Ai, meu Deus, eu tô toda me cagando. Pela mo... Calma, que susto. Você tá rindo, eu poderia ter te matado. Você não faria isso. Ah, eu faria sim, sem pena nenhuma. Não faço massa. Eita, que coxa, hein? Tá bonita demais. Ai, obrigada. Vamos tirar isso, tia? Não, não, eu sou virgem. Sou virgem, sou mulher pura. Que história é essa de virgem? Você já me falou que não tem essa coisa de ser moça direito e nem ser virgem? Que besteira é essa agora? Não entendi. Eu sou evangélica agora. E gente da igreja não faz isso. Emily, vai ser só um beijinho. Para, homem, para. É, tu tá doido, é? Para, eu sou crente. A minha religião não permite. Eu sou evangélica, eu sou crente. Para com isso. Scott do X-Men, pelo amor de Deus, venha me ajudar. Solta ela. Homem de Deus. Que se matem. Scott do X-Men, pelo amor de Deus, solta ele. Viu? Ela me ama. Você não entendeu, eu sou sapatão. O quê? Você é sapatão? Sim. A minha praia é periquita. Deixa eu pegar minhas calcinhas para pendurar no varal. Não, não, não.